A história nos mostra que qualquer motivo pode ser combustível para conflitos, seja ele legítimo ou não. Mas entre tantas guerras por territórios e ataques para provar a soberania dessa ou daquela nação, há uma justificativa muito recorrente que surge tanto em brigas de pequena escala quanto em batalhas que envolvem multidões inteiras. As religiões. Por interpretações muitas vezes extremas de seus escritos sagrados, seguidores de algumas religiões já se envolveram ou mesmo causaram uma série de lutas ao passar dos séculos, resultando de centenas a milhares de mortes em cada uma delas. Às vezes a crueldade em si nem mesmo é consequência de uma guerra, e sim da própria doutrina estipulada por líderes intransigentes, acabando com o bem-estar ou até mesmo com a vida dos doutrinados. Chegou a hora de conhecer um pouco mais sobre as cinco maiores atrocidades cometidas em nome de Deus. Algumas podem até mesmo ser uma surpresa para você. Meu nome é Antônio Bocco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Conflito de Uttar Pradesh. De início, vamos falar sobre um episódio de escala bem reduzida, mas que traz consigo uma boa prova de como uma religião mal utilizada pode acabar com populações inteiras. Vamos lá. Embora a Índia seja um país majoritariamente hindu, com quase 80% dos habitantes seguindo essa religião, sempre existiu uma quantidade considerável de muçulmanos em seu território. Por esse motivo, o século XX foi dominado por conflitos e revoltas entre hindus e muçulmanos, já que suas doutrinas e organizações sociais são sensivelmente diferentes. O momento mais assustador desse estado constante de guerra aconteceu durante um dia de 1980. No estado de Uttar Pradesh, durante uma celebração muçulmana que reunia mais de 8 mil pessoas, algo literalmente inaceitável tomou conta da mesquita. Um porco. Sim, um porco. Caso você não saiba, os porcos são considerados animais impuros para o islamismo, pela mesma revelação que também condena a carne suína na Bíblia. Assim, um porco entrar em um local sagrado é uma das maiores heresias possíveis para os muçulmanos que logo culparam a polícia por não intervirem na entrada do animal. A partir daí, o caos tomou conta da cidade. Os policiais atiraram indiscriminadamente contra os muçulmanos, matando vários durante suas orações. Isso causou uma revolta popular que durou pelo menos dois meses. Os ânimos só se acalmaram com a visita do primeiro-ministro indiano. Mas já era tarde. Além das construções depredadas, pelo menos 1.500 pessoas foram mortas nesse meio tempo. Número 2. Scopsy. Lá no começo eu falei rapidinho sobre doutrinas que são atrozes para os seus próprios seguidores. Não foi à toa, a Scopsy é um dos exemplos mais claros disso. Criada na Rússia do século XVIII, a seita foi nomeada de acordo com um termo arcaico para castrar. Seus membros eram conhecidos como pombas brancas. E seu grande diferencial era uma interpretação bem peculiar dos livros bíblicos. Que os órgãos reprodutores eram nada mais, nada menos que o símbolo do pecado original. E que a única maneira de se livrar dele e encontrar a verdadeira iluminação era se livrando de tais órgãos. Segundo eles, até mesmo Jesus era castrado e também castrava os batizados. Mas não vá pensando que existia anestesia à época, viu? A castração promovida pela seita era feita com qualquer ferramenta cortante, até mesmo uma navalha de barbear. Enquanto as mulheres tinham os seios removidos, os homens tinham duas opções. Um tipo considerado mais baixo, em que só eram retirados os testículos. E o chamado selo maior, em que o pênis também era cortado. E eles deveriam usar um chifre de vaca como suporte para urinar. A escopte-se, mesmo tendo uma ideologia brutal como essa, chegou a ter entre 100 mil e 1 milhão de adeptos no século XIX. Motivados pela descrença com a igreja ortodoxa tradicional. Ela só foi eliminada durante o governo de Stalin, mas gerou herdeiros que persistem até hoje. Alguns apenas considerados antissexuais e outros que seguem praticando a autocastração. Número 3, cruzadas. O conceito você já deve saber bem. As cruzadas foram uma série de guerras religiosas que aconteceram pela maior parte do segundo milênio. O episódio mais conhecido aconteceu entre 1095 e 1291. E teve como motivo a conquista da Terra Santa. Um território localizado entre o Rio Jordão e o Mediterrâneo. que é tido como sagrado, não só pelo cristianismo, mas também pelo islamismo e pelo judaísmo. Estima-se que mais de 200 mil pessoas foram mortas no decorrer desses 200 anos. As cruzadas também foram responsáveis pela expansão territorial em algumas religiões europeias e africanas. E ajudou a consolidar o poder da figura do Papa como autoridade da Igreja Católica. O que mudou grande parte do panorama político e econômico do mundo velho. Talvez o aspecto mais polêmico do conflito seja exatamente a motivação. Embora a justificativa para a expedição tenha sido a reconquista de Jerusalém e de outros lugares por onde Jesus passou, uma questão social pode ter tido muito mais peso na hora de levar tantas pessoas à guerra e, consequentemente, à morte. Para alguns historiadores, a Europa passava por uma época muito difícil em relação aos recursos disponíveis. E as cruzadas foram uma maneira encontrada para explorar regiões mais abundantes. E, de quebra, matar alguns milhares pelo caminho para diminuir o número de bocas para alimentar. Há também quem diga que algumas das cruzadas no período foram patrocinadas por famílias que esperavam conquistar territórios fora do escopo da Igreja Católica, usando a religião apenas como um chamariz para guerreiros e como um motivo superficial mais válido. Ou seja, é bem possível que grande parte das batalhas, e é claro, de suas mortes, tenham sido provocadas por razões bem mais humanas e até mais gananciosas do que nós sabemos e acreditamos. Número 4, Inquisição. Outro caso muito bem difundido sobre a intransigência católica do passado é a Inquisição, que ganhou espaço na Europa a partir do século XII e pode ter matado milhares de pessoas. Sua encarnação mais conhecida é a Inquisição Espanhola, que durou de 1478 a 1834 e deixou um rastro de sangue e fogo onde quer que tenha tomado lugar. Todas as instituições tinham o mesmo objetivo, eliminar a heresia do mundo por meio de tribunais que julgavam a conduta de pessoas denunciadas ou flagradas por atos profanos. Os hereges eram mantidos em cativeiro até que a Inquisição conseguisse uma confissão e, quando possível, nomes de outras pessoas que também tivessem um comportamento impróprio. As acusações poderiam variar entre a prática de bruxaria, maçonaria, bigamia, sodomia e a conversão para outras religiões. Além disso, muitas obras literárias também foram censuradas no período da Inquisição Espanhola, embora os livros ainda conseguissem circular ilegalmente. Mas vamos para a verdadeira atrocidade, as torturas. Elas só foram permitidas pelo Papa a partir de 1252 e só deveriam ser utilizadas como último recurso. Mas não demorou muito para que as autoridades de cada tribunal se aproveitassem da autorização para... facilitar seu trabalho. Alguns prisioneiros poderiam passar anos sendo torturados até que conseguissem algum tipo de confissão ou acabassem morrendo. Os condenados, como você já deve ter visto em algum lugar, eram queimados na fogueira. No caso de hereges reincidentes, ou seja, perdoados pela igreja e pegos mais uma vez em blasfêmia, nem mesmo havia julgamento. Os inquisitores poderiam indicar civis para executá-los. E pensar que isso durou por quase 400 anos só na Espanha. Número 5, Rebelião Taiping. Milhares de pessoas mortas pela Inquisição? 200 mil nas cruzadas? Isso não chega nem perto da Rebelião Taiping, que durou 14 anos e matou entre 20 a 30 milhões de chineses. O conflito se deu entre o governo chinês e o estado oposicionista chamado Reino Celestial da Grande Paz, que de paz mesmo não tinha absolutamente nada. Ele era liderado por Hong Xiuquan, criador de um movimento cristão muito específico, em que ele era ninguém menos que irmão de Jesus Cristo. É isso mesmo que você ouviu. Assim, Hong teve um colapso nervoso que o deixou acamado por dias. Nesse meio tempo, ele teve uma visão em que era visitado por sua família celestial e recebia uma espada para livrar o planeta dos demônios que o assolavam. Depois de se recuperar do colapso, ele encontrou alguns panfletos cristãos que havia recebido há algum tempo e entendeu quem eram aquelas pessoas em sua visão. Seu pai era Deus, enquanto que o seu irmão mais velho era Jesus e a espada. Hong não perdeu tempo e mandou fazer uma. Foi aí que sua missão de conversão dos chineses começou e fez muitos adeptos em pouco tempo. Em menos de dez anos, seu cristianismo já tinha de dez a trinta mil seguidores, o que preocupou o governo do país. Isso não impediu que o Reino Celestial da Grande Paz fosse fundado em 1951, o que criou ainda mais tensões e levou à Guerra Civil de Taiping, com seus números absurdos e o suicídio de Hong ao final dela, quando percebeu que não conseguiria vencer a dinastia Qing. É importante mencionar que, essencialmente, as religiões aqui citadas não pregam discursos de ódio e crueldade para com seus semelhantes. Mesmo assim, até hoje, os textos tidos como sagrados para cada crença são utilizados como pretextos para intolerância, torturas e mortes, que vão da destruição de terreiros e religiões afro-brasileiras a atentados terroristas em escala internacional. Esperamos que o futuro nos reserve uma consciência humana que ultrapasse os limites entre uma ou outra igreja, um ou outro templo, um ou outro Deus. Qual dos casos mostrados aqui mais te impressionou? Você acha que algo do tipo poderia voltar a acontecer nos dias de hoje? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu vou indo nessa e volto com muito mais para você. Até lá.